Oi pessoal, então hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer essa caixinha organizadora É uma caixinha organizadora de brinquedo, pra colocar poucos brinquedos mesmo Só os brinquedos que o bebê estiver usando no momento, assim, que estiver gostando mais Pra você colocar ali, brincar, depois guarda, brinca, guarda e ficar prático Não uma caixona grande, que aí vai dar muito trabalho pra você Então eu fiz essa caixinha, ó, ela é bem fácil de fazer, ela é feita com feltro Tá? E aí agora eu vou mostrar o passo a passo pra vocês Então, pessoal, aí você vai pegar o feltro, tá? Eu peguei como base pra tirar as medidas dessa caixinha aqui, tá? Que eu já tinha, mas com as medidas que eu vou dar pra vocês, vocês conseguem fazer fácil, fácil, tá? Aí, ó, eu cortei aqui um retângulo de 43 por 52, tá? Depois que você cortar duas vezes, né? Cortar em dois feltros, pode ser até de cores diferentes, se você quiser Cortou 52 por 43, aí você vai tirar a altura dele, que é essa parte aqui, né? Que é a altura Aí eu vou colocar 13 centímetros Então, ao redor de todo o feltro aqui, de todo o retângulo, você vai marcar 13 centímetros, tá? Vem aqui, ó Marca 13 centímetros em volta dele Dele todo, tá? Aí eu tô marcando aqui embaixo e nas outras laterais eu já marquei 13 centímetros, aí eu já marquei aqui Não sei se dá pra ver aí na câmera, eu já marquei aqui Já marquei aqui e já marquei aqui Todos com 13 centímetros Se você ligar as linhas que eu marquei Aqui Então, vai ficar assim, né? Se você fizer isso nas quatro pontas Vai formar esses quadradinhos aqui nas pontas, aqui nas esquinas da caixa Aí você vai tirar todos esses quadrados, tá? Em dois feltros, você vai fazer igual Corta aqui Tá vendo? E corta aqui Aí eu vou fazer isso nos quatro cantos, tá, gente? Então, pessoal, aí a nossa caixinha ficou dessa forma Eu tirei esses quatro pedaços, né? Nas esquinas Aqui E aí, ó, sobrou esse aqui A gente vai guardar pra depois fazer outra coisa, tá? Em outro vídeo Então, aí a gente vai fazer esse buraquinho aqui, ó Que vai ser alcinha Como é que eu vou fazer? Eu vendi o meio Eu fiz ela de mais ou menos 3, não deu 3,5, 3 por 10, tá? Aí eu vou vir aqui, ó Vou marcar o meio dela Aqui mais ou menos Aí eu vou descer aqui 3 centímetros, tá? Aí o meio vai aqui Do meio Do meio ele é bem aqui Você vai pegar o meio Do meio pra lá Você vai colocar 5 centímetros Do meio pra cá 5 centímetros Do meio pra cá 5 centímetros Pra formar os 10 centímetros, né? Eu vou passar uma risca Venho aqui pra baixo Marco 3 centímetros Aqui pegando a bolinha do meio que eu já marquei, ó 3 centímetros Vai ser aqui E aí coloco 5 pra lá E 5 pra cá Tá? E aí risco Se vocês quiserem colocar Não tô pensando ainda se eu vou colocar Mas se vocês quiserem colocar entre tela Ou algum Alguma coisinha durinha Né? Pra ela ficar mais dura Fica até melhor, tá? Pronto Depois se você fizer aqui, ó Vai recortar aqui todinho Com a tesoura Pronto, pessoal Tá prontinho Vocês vão ver A parte que vai ficar pra fora Pra dentro Essa aqui vai ficar pra fora E essa aqui eu vou deixar pra dentro Aí vocês vão passar a costurinha Em volta aqui desse Desse retângulozinho Vão passar a costurinha aqui, ó Aqui Aqui E aqui Então em volta aqui do fundo da caixa Em volta desse retângulo, né? Que vai ser A parte de pegar E aqui em cima Da caixa Aqui Aqui E aqui Essas laterais aqui a gente não vai passar Porque depois a gente vai juntar elas assim E passar uma costura aqui, tá? Quando eu passar a costura Eu vou mostrar pra vocês E vocês vão ver Aqui em volta do fundo Em volta Da alça aqui E em cima Dessas quatro partes da caixa Então, pessoal Passei a costurinha Ó, daí ele ficou assim Passei a costurinha aqui Tá vendo? Acho que dá pra ver aí, né? Na câmera, né? Passei aqui, ó Em cima E aqui ao redor Desse retângulo, tá? Aí Depois que eu passei a costurinha Eu ajeitei Dei uma contornada aqui Cortando, né? Pra ele ficar bem retinho, tá bom? Aí o que a gente vai fazer? Aqui é a parte de dentro A gente vai fazer o seguinte Quando você for cortar Você verifica se eles estão iguaizinhos Aqui em cima Todas as pontas Tá vendo? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai juntar elas Aqui Que ele fica bem retinho, né? E aí vamos passar uma costurinha Ok? E assim a gente vai fazer nos quatro lados Ok? Pronto Eu marquei aqui Ah, gente Uma coisa que eu esqueci de dizer pra vocês Eu coloquei Aqui no meio dos dois tecidos Eu coloquei tipo uma entretela Tá? Só que essa aqui Ela é bem mais grossa Aí se você quiser Você pode estar colocando uma entretela Ou pode estar colocando duas Duas vezes a entretela Tá? Eu cortei igualzinho Como eu tinha cortado no No feltro Eu cortei na entretela E coloquei no meio E aí costurei ela junto Tá? Porque realmente se você não colocar Ela vai ficar um pouquinho mole E assim eu acho que ficou bem melhor Tá bom? Então pronto Depois que eu fizer essas marcações Eu vou passar uma costurinha aqui Ó Daqui até aqui E você vai passar uma costurinha Mais próxima que você conseguir Do finalzinho aqui dela Tá? E aí eu vou passar nos quatro cantos Ok? Então pessoal Passei as costurinhas Aqui As laterais Nas quatro Tá vendo? E ela vai ficar dessa forma Aí aqui você vai dar uma vincada Nessa parte aqui de baixo Tá? Ela vai ficar assim E aí tá pronta A nossa caixinha organizadora Tá? Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Clica lá em gostei Tá? Compartilha esse vídeo Se inscreve no meu canal Se você ainda não for inscrito E até os próximos vídeos Se inscreve no canal